Estamos aqui no povoado Tamboril, município de Toto Maranhão, para registrar e mostrar para vocês as reivindicações da população desse local. E eles pedem a solução imediata de uma ponte, mesmo que seja pequena, aqui em uma área grande. E para aliviar essa situação da população, eles mesmos fizeram aqui uma passagem, como vocês estão vendo aqui. Só que não dá para carro passar, só dá para moto e o povo passar. Mas os carros têm que passar dentro do rio, até mesmo poluindo e maltratando o rio. Isso é o que a população pede, é que a Prefeitura Municipal de Toto Maranhão realiza o serviço e repare imediatamente aqui, na qual a gente está mostrando para vocês. Nós estamos precisando dessa estrada, dessas duas pontes, que a gente precisa. Às vezes a gente quer ir lá para o outro lado, não tem nem como a necessidade de a gente atravessar para lá. As pontes tudo arriadas, quebradas. Então, o que a gente pede à Prefeitura de Toto e ao nosso governador, excelentíssimo prefeito, que ele mande fazer com uma ponte para que a gente possa passar, né, com nossos transportes. É isso que nós queremos, nós não queremos nenhuma outra coisa. O único que nós queremos aqui é que ele mande fazer, essa mini ponte aqui, onde a gente possa passar tranquilo, sem problema. Nós construímos essa daqui, estamos passando por moto, e até a pessoa já caiu aqui de moto, de cima dessa ponte, essa mini ponte, onde a gente passa. E, infelizmente, nós estamos tendo prejudicado com vários problemas, os carros que passam aqui estão sendo prejudicados, vai embora tudo que tem londas de freio e amortecedor, rolamento, tudo se acaba numa água dessa. Então, a gente precisa urgente que o prefeito, o nosso serviço do prefeito, faça essa ponte aqui para que a gente possa solucionar esse problema. Nós precisamos disso, porque nós estamos sendo prejudicados, nós da população aqui. E eu que sou comerciante também, tem vários carros que não vem mais deixar aqui, mercadoria para mim, porque não pode passar mais aqui. Até agora mesmo, fiz uma compra agora de mercadoria, rapaz, eu não posso se entregar, porque eu não posso passar naquela água lá. Porque, às vezes, ele passou aqui e ratolou. Nós já empurramos aqui várias vezes o carro aqui que passa. Então, nós precisamos urgentemente que ele tome essa medida, né? Onde a gente possa solucionar isso aqui. É tão simples, tão pequeno isso aqui. Não é quatro metros de distância que a gente está vendo aqui a situação, entendeu? Nós só precisamos disso. A população do Tamboril precisa resolver esse caso urgente. Então, fica aí o apelo ao nosso prefeito, entendeu? Que ele possa solucionar esse problema urgente. Então, é isso que nós precisamos. Então, pessoal, vocês acabaram de ouvir aí o depoimento do comerciante, né? O Raimundo, aqui do Comercial Fênix, aqui no povoado Tamboril, né? E ele, indignado com essa situação aqui, preocupado com a situação, não só dele mesmo, mas da população em geral, ele pede que o prefeito do Tutóia, o senhor Romildo Damasceno, olhe um pouco para essa comunidade e faça isso aqui, que é tão simples. Não é difícil fazer isso aqui, é uma área pequena, como vocês estão vendo, né? A dificuldade que vocês viram aí, os carros estão passando, a criança, né? Então, é dificultoso e é uma coisa simples de fazer, né? A prefeitura precisa abrir os olhos e olhar um pouco para o povo, né? Nós estamos aqui mostrando a realidade para vocês, o Bórdão de Rocha, com o apoio do nosso amigo Frank, para mostrar a realidade e que isso aqui precisa de uma solução imediata. São duas passagens aqui no Tamborilho, que precisam de soluções imediatas.